Vai vir no meu... É, mas você tem que ir no teu, né, de preferência. Aí... Ah, é guerra de neve, é guerra de neve, é guerra de neve. Ah, meu Deus, não. Eu vou em seu quarto? Não adianta tanto a porta. Deixa eu abrir pro gato que ele quer sair. Tá aqui! Eu não consigo trancar minha porta, mano. Não tira minha chave! Ela tirou minha chave, eu não acredito, mano. Eu nunca mais vou conseguir trancar a porta. Eu não consegui trancar, tá quebrado, eu acho, minha porta? Não acredito, mano. O gato não queria sair, ele tá dormindo. Ah, tá. Let's go? Você não entendeu? Eu fui enganar você... Eu não acredito que você fez isso só pra trancar minha porta. Eu não consegui trancar de qualquer jeito. Não, pra roubar a chave. Eu acho que essa chave nem é dessa porta. Não funcionou, eu não consegui trancar. Eu nunca tranquei essa porta. É porque pra trancar no desespero, né, aí não dá mesmo. É verdade. Vamos! Let's go! Let's go! Vou botar uma vassoura na porta. Calma, começa assim já. Tô em filme de terror, irmã. Já tomou a primeira. Já tomou... Você me acertou também? Que horas? Já tomou a segunda. Já tomou a terceira. Tomou a quarta. Nossa, eu tô sem neve. Meu Deus, corre. Pense nos seus atos. Eu não tenho arma. Você atiraria... One more, baby! Quase, hein? Quase, hein? Pô, esse daqui é legal também. Não quer mais, né? Não, é chato. Acabou minhas neves. É quando você precisar do meu ímã. Bom, se não usar, a gente nunca vai terminar. Tudo bem. Tem coisas que a gente tem que fazer, né? Eu não sei onde é que eu tenho que ir. Me perdi. Ah, tá. Tá marcado no mapa. Vamos, 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 vamos. Tá marcado. O sorrisinho dele. Que que ganhou, gente? Meu Rapples Sub, eles precisam do Rapples Sub também. Ai! Que isso? Uou! Por que? E como que a gente chega ali em cima? Tem que... Ah, tá aberto aqui. Aham. Apenas o spinner? Parado! Esqueci de me montar. Tô parado. Ah, a menina ganhou aqui um... Kit de Páscoa que eu tô dando presente. Nós fizemos. É, meus olhos ainda estão dando presente. Bom trabalho, Cody. Você também. Ei, aqui é o shopping onde eu tenho um presente de Páscoa. Quem quer um presente de Páscoa, mano? Alguém quer um presente de Páscoa? Eu fiz. Eu fiz. Eu deixo eles em casa. Eu deixo eles em casa. Você poderia me dizer. Ao invés de gastar dinheiro em novos donos. Ah, tá. Eu estava preocupada que você estaria desapontado. Claro que não. Eu poderia ter esperado por minhas presentes de Páscoa. Mas o que aconteceu com os donos em casa? Ah, eu os encontrei. Essas foram suas presentes no ano próximo ano. É. Smart as always, mate. Olha, é uma balada. Olha, é uma balada. Ah, a gente foi embora. Ah, não. Parou aqui. É a balada da neve. Vou vir por cima. Putz, putz, putz. Não dá. É um bar. É. É, esse é o que eu gosto. Tá pra entrar no bar? Eu roubei o chapéu do cara. Não roubou? Aham, ah, meu chapéu. Vou roubar esse. Roubei dois chapéus. Tu não consegue roubar os chapéus. Nossa, aquele é da hora. Eu não queria ser roubando o chapéu. Eu não queria ser roubando o chapéu. Isso parece bem. Nossa. O cara é gorfando. Ele gorfa um coração. Vamos. Aqui você não fica com nojo. Lógico. Qualquer gorfo é um gorfo. Vê uma. Vê uma pra mim, por favor. Speed. Ih, é uma corrida. É uma corrida de barcos ultra velozes. Nossa. Você viu o bichinho dançando aqui? Aonde? É uma corrida de barcos ultra velozes. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Oi, Cody. Você sentiu o ritmo? Oh, sim. É o Fox-Landão. Esse é o ritmo. Seu Y é melhor que o meu. O que é isso? Você tá bugado? Você viu? Não. Sai dando um grau. Ah, é que você tá na minha frente. E tá batendo no seu barco. Uou! Errei o boost. Para de me empurrar Eu não tô te empurrando Ai Nossa, eu não errei Nossa, eu tô dando grau Come on, baby Nossa, o direito de ponta cabeça Para Para Me bateu, você me bateu, quase me matou Eu não fiz nada disso, não Ah, vem aí, que dojo Que isso Cadê eu? Ah, soldado direito Caramba, que peixe gigante, mano Que monte, velho A gente vai pro fundo do mar, eu acho, hein Ah, não, 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 não A gente tá na barriga do peixe O peixe tava na água, não tava? Ah, velho Nossa, mãe Saiu no cu dele, amor Saiu no cu do peixe Não, sai Não, a gente vai cair no... Não sei o que que é isso Ah, meu Deus Num buraco Isso é incrível É, incrível mesmo, minha filha Você não tem medo de morrer, não? Não, porque ela não morre, né? Ela volta Ué, saímos no esgoto Very good games, guys Nossa, vai ter água, né? A gente vai ter que nadar Livro moiado, é, deve ter apagado as páginas Olha Eu fui Yes Cowabunga Cowabunga Ai, que legal Ah, eu adoro água Não, porque a gente é boneco, ela acabou de falar Olha, a gente tá em casa, olha aí a casa Aqui, ó É verdade É porque a gente tá no globo ainda, né? Sim Eu não pensei nisso Como é? Esse globo é incrível, hein? Fantástico Verdade Olha, tem tudo um... O que é essa máquina? Podem ir aqui em cima Já puxei um aqui Puxei também Mentira, mentira, menti pra você Calma, pronto, foi Óbvio que mentiu, né? Errei Ah, agora foi Era uma descarga Não, não era uma descarga, mano Droppou? Era uma descarga Estamos no banheiro agora Nossa Que isso? Essas bolas Mano, será que tinha coisa secreta, mano? E a gente não viu? Bruno, vai pelos mil bits, mano Calma aí, mano Não, não era uma descarga Sim, sim, claro Claro Olá, eu sou aqui Olá, eu sou aqui Oh, ótimo Aqui nós vamos Doce Doce Não, não era uma descarga Então, ah, não me diga Com a família Ah, ah, ah Ah, bem Havia aquele momento Quando, você sabe Você fez isso Não, na cutscene eu não falo Eu sempre monto na cutscene Fabriquinha de docinho Ixi 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 O cara tá falando Fora Ever, mano Grosso? Não, sempre monto em cutscene, mano Eu achei que era um vidro Mó bonitinho, bichinho Por que essas bolinhas aí É bola de neve? De neve, não De doce Ai Não, caralho Eu tô indo errado Calma aí Que eu tô explorando Primeiro ainda Nice Bréplus Cinco subs de presente Mano, que você deu Nossa, eu li outro errado Xnide, Bréplus 2 Mano, Victor, Bréplus sub Leo, Bréplus 6 Pilurito, Bréplus E6 Renanzi, Bréplus 4 Christopher, Bréplus 3 Bruno, Bréplus pelos mil bits Um bom presente de Páscoa Seria uma puxada da minha A45 com a sua Já mandei mensagem no Insta No Insta não No Insta Bruno Bruno Darboni Nossa, tem várias bolas Caralho, Bruno, Bréplus mil bits Bréplus Eu acho que eu faço tipo de coisa, mano Por isso a Federal já vai vir atrás de mim, mano Já Ai, meu peixe gigante aqui Mor Calma Calma Eu tava falando com o Bruno Quem é Bruno? É o Bruno Quem é Bruno? É o Bruno Não entendi o que eu tenho que fazer Ai, Bruno Caramba, Bruno Pelo amor de Deus Me perdi Eu não sei Onde é que você viu o peixe? Tem um peixe de espada também Ah, mas ele não me fala Ah, a gente tem que seguir os canos pra ativar Ó, já tô indo no primeiro Calma, o cano é pra cima ou é pra baixo? Pronto, ativei o primeiro já Olha, tem um navio pirado Mentira, ativei nada Tô mentindo Cadê o cano? Ah Aqui, ó Aqui, ó Você tá comigo? Não Hum, aí temos um problema Porque eu cheguei no primeiro cano O que a gente tem que ativar? Eu tô em cima da água E você precisa estar aqui Pra puxar o negócio Pra eu entrar Tô com você agora Eu acho É isso mesmo Calma, calma Tô indo Que eu tava olhando Nossa, mó bonito esse lugar Let's go Oh, yeah Como é que eu faço agora? E agora? Eu não tenho o que fazer Tem alguma coisa aqui pra eu puxar Pera aí Ah, essa aqui vai girar a ponte Tem um negócio aqui, ó Tem que girar a ponte pra mim Acho que dá, hein E eu levo pra onde? Ah... Talvez aqui? Tem alguma coisa aí pra eu abrir Não, não, não É pro outro lado É pro outro lado É no buraco de cima É que eu não consigo ir Tem que dar uma giradinha Eu não sei o que fazer também Eu não colei Eu me matei Agora você vai ter que fazer tudo de novo Eu não consigo abrir essa porta, né? Mas não dá pra eu abrir essa porta Você vai ter que descer Tem certeza? Tenho, não tem nada pra eu fazer aqui Aqui, ó Porque tem uma portinha aqui Olha o meu Será que eu tinha que abrir isso antes? Vê se tem algum lugar pra eu abrir aí Pra eu deixar preso aqui Porque eu não tenho o que fazer aqui É que é meio estranho isso aqui Ah, vira de ponta cabeça Vira de ponta cabeça Como? Não, traz ele pra cá Pra mim Eu já falei isso Por que ele tá me imitando? Como é que faz pra descer isso? Pula, amor Mas não Você vai ter que virar de ponta cabeça Eu vou cair E agora? Entra aí Mas daqui foi de onde eu vim Não vai adiantar Ah, é pra eu virar ali? Você tem que virar isso de ponta cabeça Vira Sobe tudo Sobe tudo Sobe tudo Isso, isso, isso 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 Sobe Sobe Isso Calma Para, 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 para Aí temos um problema muito sério Calma Eu vou fazer Quando eu falar já Você continua subindo, hein? Tá pronta? Vai ser difícil? Vai Difícil pra você Quase consegui fazer uma play Nem era assim, mas dá Calma Volta agora do jeito que tava Que eu não consigo passar Eu nem lembro como é que tava Nem eu esqueci Não, só continua abaixo Aí desce Isso, certinho Agora só traz pra cá Não Traz pra mim Traz pra mim Traz pra mim Traz pra mim Não, não Ao contrário Você tá levando longe de mim Eu não consigo Aí, aí sim Aí, já dá Já dá Mentir Não dá, não Óbvio que não dá Ué? Adoro quando você assume uns negócios Nada menos Não, aí Deu bom Deu bom Vira ele de ponta cabeça Já tá Não, não, não Levanta Vai pra cima Vai pra cima Nossa, os botões Não, pra baixo Falei errado Caralho, moleque Aqui, ó Sobe Mas não é esse É esse? Eu acabei de virar o contrário Ah, esse É verdade Deu certo Bugou não Era assim Como é que a gente é bug? Aí, tá certo A gente não Vai pra direita agora Esquerda? Não Na sua esquerda A minha direita Aí, aí, aí Agora só subir um pouquinho mais Sobe, sobe, sobe Sobe Aí, pronto Aí, ó Vou ativar o sino aqui, ó Ativei Que sino Não tem mais sino Ah, aí, é docinho Aí, o docinho fluindo É Gabriel Bréa pelos três Nia Rui Bréa pelos dez Guilher Bréa pelos sub Como que eu vou embora agora? Vou embora Ah, abriu ali agora Tá, agora a gente vai ter que seguir outro cano É provavelmente Uhum É que da hora Achou algum cano aí? Achei dois aqui Não Tô indo nesse aí com você É onde tem o peixe do demônio, hein? Então, tem um cano que tem um É, então Eu tenho medo de fundo de mar Come on, come on, come on Eu não tenho coragem Eu tenho medo Dá uma hora pra cima Aqui é um peixe que a gente tem que pegar Nossa, ele é muito grande É, então Morro de medo Calma, a gente já tá chegando É aqui Aonde tá lá vendo, Bah? Como que ele faz? Pra consertar o vazamento Tem um negócio aqui, ó Não sei o que é isso Como você tá? Nossa, a gente vai ter que botar a chave no parafuso Só que o peixe não pode comer a gente Vamos, sobe Sobe, sobe Vem pra cá Pra esse da direita Primeiro que o peixe acabou de passar Senão ele vai te pegar Nossa, a gente vai ter que girar ainda Meu Deus Nossa, vai ser difícil, hein Vai, bota aqui Desce, desce, desce Qual que desce? Eu esqueci É o B Puta, morro, é pra trás Pronto, o peixe tá vindo Vai, a gente tem que girar Não tem que se esconder? Só se você não quiser morrer Morro, eu tô puxando pra um lado Não, se esconde, se esconde, se esconde O peixe tá vindo Ele não pode ver a gente Senão ele mata Eu acho Parece o Outer Wild Agora vai Vamos, vamos, vamos Você empurra, eu puxo Vai pro outro lado, caralho Você empurra, eu puxo Ah, olha lá Você viu só Ai, 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 ai Que isso? Ele viu, ele viu, ele viu Ele viu Corre, larga a chave Larga a chave Pronto, pronto Calma, onde você foi? Você foi Ai, tem água Água, água Quê? Tem água marinha ali, você viu É, não é água Anêmona, amor Isso, é isso mesmo Tinha esquecido a palavra Falei, água marinha Não faz nem sentido Água marinha É a alga marinha Vamos, corre Tô correndo, vamos Pro outro lado Tá um querendo em cada Tá um querendo em cada Não, ele não viu, ele não viu Ele não viu, ele não viu Não precisa correr Ele não viu, ele não viu Ele não viu, ele não viu Ele não viu, ele não viu Tá bom, entendi Ah, tá Vamos Vamos Qual o primeiro? Qual? Tem dois Esse aqui Esse aqui Esse aqui Agora subiu E Ele tá tremendo tanto E Plongue Tia Agora Nossa, esse aqui Foi Play of the game Já Já levanta E vamos pro próximo Ele tá vendo Nós Corre Não viu Não viu Não viu É a última É É É É É É Desceu 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 Hum Ixi Lagou Foi Agora vai ter que ir lá no negócio ainda Arrumou vazamento Ah não, já arrumou Falta um É Um Pá 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 Minha atalha Laxofobia É Um Pá Pá Alan Bria pelos sete Quem Bria pelos vinte e sete Se a que Bria pelos seis Colais Bria pelos cem Bits A Maitê é muito brava, hein É nada Tá Ai, eu quero andar aqui Deve ser mó gostoso Olha Como vai embora, amor? Subindo tudo? Yes Eu acho, né Não sei na verdade Ai, que gostoso Andar nas bolinhas O peixe espada mata, será? Mata Só quando ele te fura Ixi, encostei no peixe Me perdi Agora, onde estão essas peixes de novo? Ela tá indo pro cano? Tô longe Tô, óbvio Aqui é Fast and Furious Uhum Vamos lá Nossa, eu tô morrendo de sono Tá acabando Falta só umas quatro horas Você também tá Agora eu tô menos Porque agora eu tô jogando Olha o craquinha Que a gente vai ter que matar Vamos Ah, eu tava puxando aqui Bo Puxei Eu não puxei Porque eu sou Aí Nossa, fui esgurbitado Tá porra Nossa, vai ter um craquinha Que a gente vai ter que matar Mas nem ensinou a matar Aqui tá perigoso, hein Morri Mano, eu bati Eu morri de novo Calma, agora tá Calma, morri de novo É entretenimento, né Eu não, eu não Conteúdo Calma, calma, calma Tá difícil aqui Aí, pronto Agora foi O editor falou que tá bom já O editor? É Ué, saiu? Não Porque eu não sei como sair dessa água Tem que puxar o gancho Mentira Não sei sair da água não Ué, tem um botão de gancho ali em cima Aqui, ó Só vem por trás A gente tá indo no lado errado Ah, eu nadando de ré Ah, Zé, para de Não sei Acho que só eu consigo Cada um tem seu próprio jeito de nadar Ih, é você que vai ter que fazer arte aqui, viu O vermelho é você Ou sou eu Não, o vermelho Não, é você o vermelho Não, eu também Calma, sou eu ou é você? Eu não entendi Eu vim pra cá Ah, cada um tem um jeito de Entendi, mas não compreendi E agora? Ah, tá O azul te puxa E o vermelho você empurra Não é isso? Não sei O meu é assim O meu é só com o contrário O vermelho me puxa O azul eu empurro Nossa Fá Ai, não funcionou Tem que segurar Apertar o X na água Não, não Não funcionou aqui, ó Ah, tá Pronto Nossa, aqui vai ser difícil, hein Nossa, aqui dá as horas esse negócio Ai, que bom Quando a gente morre Ai, é mó gostoso fazer isso Pegaste Ai, que legal Eu tô voltando Caralho Tá nada É aí mesmo Amor Eu tava voltando Hum Eu tava voltando, velho Deixa eu esperar Que ela tava voltando Vitor, vai pra vocês, mano Tô jogando com a minha namorada O game é maravilhoso Rende várias, várias risadas Estresse também O jogo é muito bom, mano Nossa, é incrível, cara Ó, a variedade de gameplay Esse jogo é tipo 50 jogos em um E 50 jogos Jogos muito bons Né Tipo, até agora A gente nem viu Tem mais coisa ainda Filha da puta Tem que ir mais pra cima Ó isso Tá voltando aí É, então Isso que eu fiz outra vez Aí, agora sim Yes, baby Virou a Xena A princesa guerreira É o que o pessoal mais fala Que eu virei a Xena Nossa, depois falam Que eu que sou velho Porque a Xena é velha, hein É, mas as pessoas que falam Não eu que falo Não, sim Mas são as pessoas Que me chamam de velho Que nem, ó Por exemplo Você acabou de falar Que eu sou a Xena É, é porque eu li no chat Alguém falando Eu não conheço a Xena De verdade Eu não era nascido ainda Ih Ah Ai, gente Eu não aguento mais Ah, que tem tempo Só tem mais 4 segundos Senão vai ter que fazer tudo 4 3 2 É, se faltasse mesmo Eu ia estar fodida Porque não ia conseguir Você acha que eu desisti de Ori Por quê? Porque eu não conseguia fazer nada Você desistiu do Ori? Desistir? Você não sabia? Não, não lembro Você não lembra nem o que você almoçou ontem? O que você almoçou ontem? Calma, calma Tô tentando lembrar Eu sei Calma, calma Ontem Feijoada Lembrei Ai, foi choro Nossa Quase que eu falei outra coisa Mas Eu sei Por isso que eu fiz essa pergunta Minha memória Tá meio ruim mesmo Vai É você A gente tem que fazer E ficar empurrando Agora eu Apertar o botão errado Agora você Yes Sempre foi ruim Não, não era ruim Minha memória era mó boa, cara Mas deu um tempo Pra cá piorou Nossa Tá muito ruim Olha lá Não sei o que é isso Nossa Que grito é esse? Eu tava me espreguiçando Eu ouvi meu grito Seu microfone tá pegando muito ruído Tem que botar um gate Uhum Uhum Enquanto eu falo que você grita na live E dá pra escutar na minha live Você fica falando que não É, eu ouviu? É, mas tá errado Tem que arrumar Grita pra você ver Ah Ah É, eu me ouço Então tem que ir Let's Eu não sei Eu tô deslizante aqui Ah Mor, dava pra apostar a corrida E você faz a corrida Mentira Ah Mas que eu ganhei a corrida Eu tô chegando Calma Mas agora eu vou perder todo o meu momento Tô chegando, tô chegando Calma Mas daí você vai me passar E daí você vai falar que você ganhou Yes Uh Ai, eu bati É, água Ai, caralho Uh, it's harpooning time Nossa, a gente vai ter que harpunar uma baleia Eu não acredito nisso Mor, pandeirinho Ah, é a corrida original Essa é a corrida original Você morre na água? Tô focando ela pra matar Mor, você viu o que ela falou? Eu vi É, Hermione Uhum Como é que eu subo aí? One Two Three Up to my barry Anéis verdes aumenta a velocidade Atravessar os pontos de controle amarelos Pra completar a volta Tá bom Gente, é um É a Hermione do É o quê? Lá da Universal Fala isso, mano Se você vai eliminar pelos três Uhum Mano, ele tá deitado de barriga pra cima Com a mão na cara Let's go O Flint O Flintstone Qual que eu acelero? Não sei, acho que é só andar mesmo Tem que pegar o anel verde pra aumentar a velocidade Como você já tá tão rápida? Meu Deus Você tá roubando Como é isso? Mas tem uns caras que são muito mais rápidos aqui, você viu? O único cara rápido que eu tô vendo é com você Não, tem uns caras aqui que tão velozes demais Nossa, são três voltas Perdi, gente Ah, o que que eu fiz? Perdi velocidade Eu me perdi Eu não sei onde é que eu tô Eu tô muito lento Como assim, menino? Eu fui pegar um atalho, mas não era um atalho Era um caminho ruim pra me machucar Caramba Que perigo isso Tem uns caras muito rápido Então é eles mesmo que eu falei Nossa, errei o negócio Ai, caralho, errei Eu errei vários Um é quando você pega, eu não consigo pegar Hum É, mas tem dois, né? Que pena, né, Alan? Que pena Tem lugar que tem um só É mesmo? É mesmo Onde acaba essa corrida? Ah, tá Número uno Número uno Esse daqui não é legal não, cansei Hum, chato Preguiça Ah, foquinha E agora? O que a gente tem que fazer? Eu não presto atenção Eu tô com a foquinha Ah, me deu um topinho 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 Eu fui nela, mas ela não fez isso comigo Eu não entendi É que ela te odeia Ah, tá Ah, é, a gente tem que acender o farol, né? Agora a gente vai ter que descer lá pra Candy Factory Pra ativar o farol E aí, isso vai fazer com que o farol acenda Ilumine Ah, é você Preciso de você Tô indo eu Acenda, não Acenda, gente Lucas Reapolos Sub Show Reapolos Sub Saulo Reapolos 3 Vitor Jack Reapolos 6 Mano, já tinha lido Cara, eu li Quem eu já li Deixa o Reapolos Sub Já li Mano, gente, eu não sei quem eu li Quem eu não li Keybox Reapolos 4 Valor Reapolos 27 É por onde? Por baixo É o buraco Tá marcado no mapa É o negócio branco Entra pelo buraco mesmo Na parede Em cima Aí, ó Achou que era vidro, né? Eu também Let's go, let's go Caralho, eles não podem fazer isso, não? Pois é Ai, a gente ia sair Nossa, achei que a gente ia ser esmagado Fala a verdade Eu também E aí, o farol vai descongelar Ah, não, a gente subiu no farol Let's go Você vai sumir Você vai sumir Você vai sumir Tudo com a mão suja Eu gosto de farol, mano Farol é um negócio mó da hora, né, mano? Lucas Apple Sub Não sei se eu já tinha lido Provavelmente eu acabei de ler Já esqueci Porque, enfim Minha boneca cansou Vai, filha Eu queria ter um farol Olha, amor Estamos na sala Que sala? Não entendi A gente não está dentro do globo, homem? É, mas o globo está na sala? Está na cozinha Tá A gente vai ligar A gente vai ligar o farol E vai pegar mais uma carta Olha o livro Nossa, achei que o livro ia aparecer Ai, arranquei um fio do cabelo Nossa, agora que eu lembrei O plano é A gente está indo para o topo da montanha Ai, eu preciso fazer um pipizinho, loves Eu também Mas tem que esperar chegar no topo Eu acho que a gente já está no topo Daí o livro vai xingar a gente E vai dar próximo lugar da carta Falta dois, né? Se a gente pegar esse negócio É Esse e mais dois Ah, eu preciso mijar mesmo Você avisou que amanhã não tem live? Sim 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 Sim, sim Avisou, né, Chachi, no começo da live Por isso que eu conto nas cães Eu gosto da minha imersão na cutscene Dubla também Eu não sei dublar Mais uma corrida Ai, não aguento mais Vamos, vamos Foi Foi Vai pro lado direitinho aqui Com poeira, caralho Com poeira, caralho É? É? Com poeira? Olha essa poeira aqui Oh Olha que bonito Nossa, eu vou pegar esse negócio Vai, Alonzo Vamos Vamos Vamos, Alonzo Vamos 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 Tá roubando Tá roubando Será que é uma corrida de skin Não é uma corrida de patins Vamos, Alonzo Olha lá A gente rouba também, mano Vamos embora Você viu? Tem uma sarrada ali, mano Eu vou no teu quarto Eu vou no teu quarto Não, não vale Eu vou cagar na sua cadeira De novo Sim, sim Olha, um parque abandonado Uma mina Já acabou Já acabou Não entendi Pra que que eu saio voando Eu não consigo ir Então, mas pra que que eu saio voante Ah, você vai ter que me puxar de alguma coisa Eu vou ter que empurrar o negócio ali Fazer o negócio ali Ah, tá vendo ali, ó Tá congelado Tem que descongelar de alguma forma E pra isso vai precisar fazer o negócio ali, entendeu? Quem que puxa isso? Eu ou você? É você a que eu acho Amor, é um bicho Você viu? Eu vi A gente vai ter que matar ele É um pernilongo Ué Não entendi Nem eu O que tem que fazer com isso? Eu vou tentar subir nele Já entendi Você tem que trazer ele aqui Eu subo nele É, você tá empurrando ele, né? Não Você que empurra Vai Puxa eu ali pras cordas agora Ó bem Não, você empurra Ah, não, tá certo Yes Yes Puxei? Yes Agora eu não sei o que faz Vou quebrar aqui Agora Quebrei aqui Você consegue subir? Ah, consegue agora Eu consigo, Will Agora a gente vai na montanha russa Só que sem montanha Só russa Porque não tem carrinho Let's go Uhum Passei na sua frente, você viu? Você não tava cumprindo? Mas eu tava Ah, tá Agora você que vai pular ali E eu que giro a isso, eu acho Ah Não, não sou eu não É você Mas você que sobe Não, eu não consigo subir aí Esse daqui não me leva pra cima É você que tem que subir Ah, eu não vi isso E daí lá de cima Você me guia pro próximo Você tem que puxar o de... Nossa, eu tô zoado hoje, hein Você tem que puxar o lá da frente primeiro Não, não Lá da frente Lá da frente primeiro Aí Pô, eu tô inteligente hoje Nossa, mais do que o nosso Nossa, hoje eu não tô pensando em nada Parece que minha cabeça tá vazia Menina, eu caí Colécula do céu Não mudava nada, né? Eu puxar esse ou o outro É verdade, mas Aí já é um caminho a menos O que tem que ser feito, né? Pô, você não sabe de nada Eu caí, amor É isso Parabéns Ainda bem que você morreu Porque se não Eu ia ter que fazer tudo de novo Ai, mano Toma Toma o que, gente? Que isso? Ai, precisa mijar, mano Cachorro Bré Plus Sabe Tondono Bré Plus 2 Gumanfoss Bré Plus 11 João Vitor Bré Plus 8, velho A mais sabe daquele nosso final de semana lá Falta só um mês pro Enzo nascer Uou! Que isso, João Vitor Nossa, tive um déjà vu, João Às vezes você grita, eu não escuto Como assim? Eu escuto aqui na vida real Mas eu não escuto no jogo É que eu tava olhando o sub Daí eu muto, né? Ih, outra corrida! Ih, 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 ih Amor, não vai Eu não sabia que eu não to via a parede Vai, tô esperando Tô esperando Vai, tô esperando Ai, eu caí Eu tava olhando pra sua tela Eu caí Nossa, vai, para também Para também Não, você caiu Porque você é ruim Olha, um disinoceron É um mamute Não, eu vou cortar caminho Eu não sei o que eu fiz Meu Deus, eu fiz muita merda Nossa, eu botei tudo Meu Deus Pode me esperar Nossa, eu vou demorar umas 4 horas pra chegar Nossa, eu perco que eu fiz certo Ah, mas não tinha ritmo de festa Ritmo É ritmo de festa Meu Deus, é muito longe Tô vendo você Camel? Não Ai, quase caí de novo Mano, não chega nunca Cheguei Ganhei mais uma Quem chegou fui eu Eu vou demorar uns 4 minutos Melhor é ela falando, tipo O seu boneco tá longe pra cacete E ela falando Olha só o que eu achei É que é, né É um negócio Sarrada, sarrada Tô chegando Olha lá a velocidade Sarrada, sarrada, sarrada Ah tá Vambora Mas você correndo com os braços pra trás Quebramos o cadeado Vixe, ah Ah não Gostou da minha dublagem Gostei Relacionamento? 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 As in shit Kaka You need to rebuild your relationship Relationship Into a relation Ship Okay, Mr. Crazy Ah, yeah Our relationships already collapsed Remember? When something collapses Something new can be built And then A atração pode crescer freely, você sabe? Ela se lamenta, foda-se. Vamos romper, baby! Vamos lá! Sim, baby! Obrigada! É o Godzilla. É o monstro da Elsa. Ah, não, não é nem o monstro. Eita! Eita, a corrida está ganhando! Estou ganhando! A gente está ganhando! A gente está ganhando! Amor, quem morrer perde, né? Não importa quem vai ganhar ou quem vai perder. Porque ninguém vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai ganhar ou vai perder. E vai perder. Mas você não passou! Eu sou boa, né? Está roubando. Nossa, eu saí! Ai, eu vomitei. Eu estou no andar de cima aqui. Eu estou no andar de baixo. Porque você é menos. Porque eu sou muito mais. Nossa, mas você está muito rápida! Olha sua bola, amor! Eu já falei quantas vezes eu preciso repetir. Quatro. Sou muito rápida, sou muito rápida, sou muito rápida. Foi mais de fato, né? Eita, pega! Nossa, caiu num buracão. Buracão do seu! Hahahaha Eu estou aqui! Bom trabalho com o seu magneto! Você pode se sentir? Você pode se sentir? Sim! Eu me sinto como cria. Não! Sua atração tem crescido mais forte! Duque! Aps me java. Uuuuuh! Uuuuh! Vá! Vá! Agora use sua atração crescente para chegar ao top da monta! Vámonos! Vámonos! Que passe? Nossa, agora a gente vai ter que se rimar pela parede. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ah, a gente quebrou a parede! Ai! Hahahaha! Que que é isso? Eu estou com preguiça de andar. Hahahaha! É? É que eu estou lendo o sub, então você vai ter que andar comigo na sua vez. Tá bom, vai. Eu acredito que meu magnético pode pegar o seu também! Eu acredito que meu magnético pode pegar o seu também! Ah! Ah! Eu não posso, ajudo! Não! Agora sim! Agora você puxa para mim aqui, vai! Não! Eu puxei para... Então eu também posso! Hahahaha! Não! Fiquei vivo! Fiquei vivo! Fiquei vivo! Fiquei vivo! Vai! Puxa nas minhas costas! Ah! Agora eu vou nas costas... Não! Que da hora, vai! Eu também quero! Sai! Vai! Não, eu que vou andar nas costas também! Hahahaha! Ah! 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 Eu não consigo... Eu não consigo pular com você nas minhas costas! Ah! 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 Vai! O pior que eu acho que é isso, você acredita? Vai! 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 Pula! Pula! É nada! E agora? Como é que a gente passa? Eu acho que é assim... Ou vai e teletransporta por... Vai! Vai! Ah! Como assim ao mesmo tempo? Ah! A gente tem que se atrair no meio! Para a gente sair voando! Vai! Vai! Um! Dois! Não! 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 A gente tem que calcular os pulos! Vai! Vai! Dois pulos! Vai! Um! Dois! Vai! Ah! Não entendi ainda muito bem o que tem que fazer! Vai! Um! Dois! Três! Não! 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 Entendi agora! Entendeu mesmo? Entendi! Entendi! Porque tem dois caminhos, né? Não! Vai lá! Fica lá! Vai pro outro lado! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica lá! Aí ó! Daí a gente se puxa aqui e fica os dois! Vai! Três! Dois! Um! E vai! Nossa! Meu cérebro é gigante! Você ouviu isso? O que é isso? A chuva está vindo! É! Nós devemos ficar perto de um outro! Sim! Estou prontos! A cabeça dele é tão pequena! Parece um limãozinho! É difícil resistir! Você não! Não! É isso que você não! Isso é isso! Cripto! Não acredito que era o cabecinho de limão! Sim! Sabe aquele filme Os Fantasmas se divergem? Tem um cara que tem a cabeça assim! Eu ouvi! Eu não prestei atenção! Parabéns! Você põe ela na minha cabecinha de limão! Eu também não! Puxa! Um puxa e o outro puxa! Mentira! Tem que ter que ficar atrás dos negócios! Vai! Me larga! Você tem que agarrar na placa! Você tem que agarrar na placa! Puxa na placa da direita! Aí! Deu agarrar aqui! Você pode fazer isso, Cody! Puxa! Aí! Agora eu me agarro na outra placa que você vai se agarrar em mim! Yes! Limão da Pepsi! Você pode jogar assim! Não! Não, não! De novo! Para a frente! Senão eu vou puxar você! Aí! Pronto! Volte para frente! Aqui ele vem! Agora é você. O próximo sou eu. O limão da Pepsi é velho também. Vamos lutar juntos! Agora é você. Mas ainda vende Pepsi Twist, não vende? Mas eu nunca mais vi o limão da Pepsi. É que tinha propaganda antes. É verdade. Não, não é igual eu. Vamos fazer isso! Eu acredito em você! Agora sou eu. É verdade, agora eles estão falando de um jeito mais bonitinho no jogo. E eu confio em você, a gente consegue! Aqui em casa a gente fala assim... Nossa, você não faz nada direito, velho! Vai pagar sua imprestável. Aí a gente dá um soco assim na cara do outro. É verdade. Agora é você. A gente fala assim, filho da puta. Você dá um soco assim, perde o dente. Você me deu uma rasteira ontem. Não, não, não. Eu já te dei uma cabeçada e você perdeu o dente. É verdade, Cracks. É verdade, Cracks. É verdade. Isso ele não pode nem falar que não é, porque realmente aconteceu. Não dá uma cabeçada no dente, mano. Quebrou meu dente. Como que nós vai? Calma, calma. Ah, é só passar. Agachar. Tem que agachar! Puxa em mim! É só agachar. Segura o B pra agachar aqui atrás do negócio. Ai, eu não consigo, velho! Vai por cima! Aí, agacha por baixo. Não, não! Vai ficar me zoando? Claro que não. Tava pena lembrar de uma piada. Vou dar uma cabeçada pro outro dente quebrar. E agora? O que que eu faço? Me leva nas suas... É você. Não, é você aqui. Vixe, caiu a placa. Oh, meu Deus! Não! Vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita! Aí, 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 aí. Perfeito. E agora? Ficou fácil. Ah, agora sou eu. Dá licença. Thank you. Agora você fica aí, né? Boa tarde. Ixi, tá quebrado. Dá licença, eu não consigo pular com você! E agora? E agora? E agora? Segurei! 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 Acho que era isso, mano. Nossa, essa inteligência sobre-humana. Olha isso aqui do lado! O que? Na esquerda ali era bem forte mesmo. O que que eu faço? É você! É você! Mentira, não sei o que que era. Calma, eu saí correndo. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Ah, é só sair correndo lá pra frente. Mentira, não era não. Nossa, você... Eu não sei o que tem que fazer aqui. É muito difícil. Ah, tem que estar um de cada lado de novo. Eu não acredito nisso. Então vai lá do outro, não vou não. Porra, mano. Não tinha visto. Vai! 3, 2, 1, vai! Não! Nossa, você quase não aperta. Não, o que é menino? Ó, juntou os ímãs. Ai, tô com sono, eu. Eu nunca vi um ímã assim. Nem eu. Em forma de U, o ato vermelho, o ato azul. Ó o elevador, irmão, bonito. Esses ímãs só aparecem em desenho. Nós conseguimos! Sim! Isso foi um bom ímã! Sim! Isso me chama. Acaba logo. Não acaba, né? Acaba essa parte, no caso. Não o jogo. Ah! Minhas mãos acabaram. Oh, sim. Ah! Ah! Hum! Uh! Hum! Mano, esse jogo é muito bonito, né? Graficamente, os personagens são muito bem feitos, velho. Parece um filme da Pixar. Caralho, tem até Aurora Boreal nesse globo, gente. Que bom! Ah! Sabia que alguém ia falar, Kelvin. Deixa eu soco, mano. Palma, caralho. Sabia, eu tava só esperando, mano. Tava só esperando, mano. Tava só esperando. Sabia! Tava só esperando. Tava só esperando. Calma, mano, calma. Tava só esperando o que ele estava saltando. Aí, quando eu entendi, eu falei. Tô ficando com medo de cabeça. Tô cansado de verdade. Vambora. Sabe quanto tempo eu dormi essa noite? 3 horas. Nossa, pior que eu dormir por aí também. A gente foi deitar lá umas 3 horas. Hora seis da manhã eu acordei com os gatos Tudo na minha perna, me apertando Que é o quê? Nenhum gato ficou te apertando, não Eu acordei com o gato na minha cabeça Ou esqueci o nome dele, o Flynn Porque eu coloquei ele lá, do lado da nossa cabeça Porque eu acordei com uma perna Na perna direita o Flynn Na perna esquerda o Remy E eu não conseguia nem virar Aí eu tirei o Flynn E botou ele na minha cabeça, daí eu fiquei com o gato na cabeça Aí eu coloquei do lado da minha cabeça A minha cabeça Peguei o Remy e coloquei o... Não, não, o Remy levantou e mudou Só que eu já tinha acordado Presta atenção, é por isso que eu mudo Quem tá me dando a prestar atenção? Alguém no chat Eu vou mutar, mano Eu não presto atenção no jogo, velho Eu fico conversando Agora eu vi a carta Só agora que eu consegui ver a carta Sim, nós gostamos Muito bom Agora, como você encontrou o seu objetivo na vida? Com... Espera aí... Fashion Sim, eu ainda não vejo a conexão aqui Porque você perdeu a sua passion, Cody A passion que lhe ilumina o caminho A sua objetivo na vida Passion, path, purpose, passion You know, huh? Uh, no Maybe he's talking about you wanting to be a gardener Good man, tell him, tell him Well, we partly moved here Because you wanted to build your own garden Porque você é jardineiro Can't you just let it go? I never understood why Well, I mean Firstly, you never really encouraged me Like, at all And secondly You never really seem to appreciate what I did Oh, so now it's my fault? You see? This is why we can't live together You see? That's why I gave up I do, see But look what it did to your relationship Cody It's time To awaken Passion Ah, yeah Livrinho dando uma estrela, mano Ai Acho que é o momento de dar uma urinada, hein Sim Meu, você precisa ver como ele fica aqui Ele não, ele não se mexe, velho Esse gato, ele só dorme Olha, é o meu gardener Olha como tudo está crescendo Não, Cody É você que desceu Oh, sim Mas tudo ainda parece No jardim Beleza E, 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 tudo graças a minha Painstaking groundwork, eu posso dizer Oh, realmente? Painstaking groundwork, hein? Olha isso, come on O que é isso? Eu não plantei isso, o que é isso? Iyá Use sua cabeça Eu não sei o que é aquilo Oh, que é isso? Por isso que minha cabeça é de planta? Será que você gostava de costurar porque sua cabeça é de lã? Oh, deve ser Oh, que é isso? Você vai dedetizar aqui Na verdade, você é inteira de lã Eu não sou inteiro de planta Eu sou de madeira e lã Eu sou de... A argila Olha o que eu tenho aqui O que é isso aí? Minha chave? Vamos já, hein? É Eu também Vamos, vamos, vamos Voltei Eu acho que eu estou com a pressão meio baixa Vixe A gente vai ter que miar a gameplay Não sei, talvez Eu me matei Não sei, vou aguentar muito não Tá doendo Eu estou me sentindo desconfortável Eu te matei Eu não sabia Poxa Matou a planta Deixa para a quarta Pior quarta está de boa, né, mano? Dá para enjogar ainda Eu achei que eu tinha inseticida É que a gente dormiu muito mal, mano, hoje, velho Mas eu tenho mesmo Mas vamos, né? Se ela estiver mal e não fizer mais, a gente mia Se ela parar agora, eu ainda não vou parar live, na real Devo jogar alguma outra coisa, está muito cedo Jogar água? Ah, isso é planta E eu? Eu boto a bunda? Cadê eu? Eu virei uma planta? Olha, eu fiz um gancho para você, que legal Obrigada, Cody Minha cabecinha de planta Virou a Thaís Para, cara Pelo amor de Deus Planta faz isso Cadê eu? Isso daí, ninguém aguenta mais, né, mano? Oh Oh Mano, o que aconteceu com a minha casa? Oh, parece terrível É isso, o que acontece quando você abandona a sua ameaça E fica infectado Infectado? Essa ameaça está em todos os lugares E isso vai continuar a propagar A menos que você pariu Então, Cody Você vai curtir a sua ameaça? Ou você vai lentamente deixar ela morrer? Ah? Ah? Não May? Vamos, 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 vamos 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 Ai, por favor Vou virar a planta de novo Ah não, está seco Ah, agora eu posso botar a bunda Eu virei um cacto Eita, amor Plantas versus zumbis É, plantas versus zumbis, meu É bala É bala Você também explode eles ou não? Tem um passando Ah, eu bato nele sim É, estou vendo, está muito É, não acaba não? Não, não é pra sempre Acabou Da hora, meu Virei um cacto Bom, isso vai ensinar eles a ficar longe do meu cacto Você conseguiu, Cody Oh, sim Cactos style Tomatinho cereja Mentira, nem sei o que é isso Nossa, vou virar uma outra planta aqui Tem que molhar Cabeça de planta 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 Você está mutada Eu sei, eu estou quieta Uau, você é tão bonita, Cody Eu sei, certo? Eu faço um caminho pra gente Oh, e eu acho que eu posso ajudar você a ir lá Eu não entendi o que eu tenho que fazer Recolher Será que a mãe vai querer parar live? Se ela quiser parar live A gente continua outro dia, mano Provavelmente quarto Como é que eu cresço planta? Não, calma Eu não cresci planta no meio do caminho Eu esqueci o botão de corcer Tem que destruir aqui, eu acho Eu tenho que crescer planta Mas eu esqueci o botão Eu não preciso atenção Ah, aprendi, pronto Você tem que vir aqui Ah, tá Eu consegui Aê É porque eu tinha esquecido o botão de crescer planta Pronto Pronto Olha a minha cara Olha a planta Olha a planta Sou eu Ah, tá com sede Ela Agora eu vou poder Eu vou poder ir, eu acho Vai abrir ali? Não entendi Abriu, mas como é que eu vou passar ali? Será que eu vou ter que usar essa mesma planta? Não, mas eu tenho que passar Você já tá aí Então Mas tem que fazer plantinha pra eu poder ir Não, não mais Dá pra passar? Ai, não Nossa, pior que dava, hein Dá Ai, agora sim eu vou conseguir passar Deixa eu bater aqui Agora, yes Deixa eu ver a cabeça de planta de novo Vai Faz o caminhozinho pra mim Vou fazer Cabecinha de planta Cabecinha de planta Cabecinha de planta Ah, eu adorei ser uma planta Pequena Igor, Viapolos, Subnil, Viapolos, 9 Alan? Eu? Não é possível, gente Ele já perdeu o raciocínio? Quem? Eu? Por que? Let's go Eu vou embora, hein Fui E agora? Como é que eu vou passar aí? Por que sempre eu fico pra trás? Como assim você fica pra trás? Eu tô sozinho, solidário aqui E agora? Ah Agora pode vir Ah E agora? Ah, tá Já vi, já vi, já vi E agora? Eu tenho que ocupar ela? Agora eu não sei Ai, que susto, velho Só abri a boquinha Tá aguinha, filha Você dá risada? Mas ele começou a chamar os gatos de filhos também Nunca falei isso na minha vida Ele fica Filha Meu rei me fica Filho Entendi Eles que pediram pra eu chamar de filhos É um tubarão da areia Uuuuh E aí, eu não tenho arma igual você Eu vou ter que abrir a boca, você vai ter que cortar Puxei Puxei Vai, corta, corta, corta Tô segurando Nossa, deu um monte de planta amiga Ele está movendo muito Tô dando um tapa de planta na cara dele Ai, morri Vai, vai, pega ele Peguei, errei Peguei, errei Peguei Eu morri Eu morri agora Calma, tô segurando Vai, vai, vai Corta, 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 corta Ela foi embora É, sua culpa É, vale Exatamente Não morre que eu tô morto Agora, hein, tá pronta? Segura aí Morri É a cavouqueira É de fuder, né, mano Essa filha da puta me machuca Aí, aí, vai Vem, vem, vem Segura aí, segura aí Segura aí Ai, ai Tem que matar as outras plantinhas aqui Que tá difícil, viu Vou segurar, vou segurar Calma, calma, calma Segura aí, segura aí Ai, teve uma planta me matar Vai, vai me te matar Matou Eu vou morrer Eu errei Eu sou muito incompetente Segura aí Porra, dando, dando pra porra Ai, machucou eu É só matar, hein Tá pronta? Então, mata Yes Já foi Já foi Ó, abriu a mim Boa Boa Vamos pro spa Vamos pro spa Olha, um cara mujo Nunca mais Nunca mais bate nele Eu não bati nele O que que é isso? Olha o que eu vou fazer aqui Vou meditar Olha aí, eu tô Vida boa de inseto Eu também quero tomar banho Olha o que eu vou ganhar aqui Olha a minha massagenzinha, ó Ó, com larvinha ainda, ó Que delícia, ai Passa off, thoughts Peraí que eu vou também Eu vou também Eu quero uma borboleta ali em cima Tem duas borboletas Ai, que delícia Ai, que gostosa Caralho, larvinho Ah, um pouco mais 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 Eu também quero isso daí Pô, uma massagenzinha no pé Também quero uma massagenzinha no pé O que mais que eu quero aqui? Eu não tomei banho ainda Vou tomar um banho de chuveiro Eu vou tomar um banho de chuveiro Eu tô no chuveirinho Eu tô no chuveirinho Eu tô no chuveiro Vai você, vai Pode tomar um banho de chuveiro Eu tô meio cansada Ah Isso aqui Era uma mangueira Tá cansei disso aqui Não quero mais medir E é que você não tomou banho aqui Vou tomar Ele fica parado Ei, ei Eu amo isso aqui Tadinho dos bichos Tiveram que lavar o pé do Alan Cara, meu pezinho É burro, cara É um belo pé Cara, pelo amor de Deus Bom Não entendi Vou puxar, hein Você mata Oh Die, bichos Die Não, não A whole Greenhouse Infected It looks like It's spread From over there Yes, it did Do you recognize That plant? No No, I didn't plant that Are you sure? What about The first flower You planted In the greenhouse? You mean joy? What? Is that joy? I didn't know You named your plants Well Just that first one You know I I just wanted to make sure That joy would always Be part of our lives Oh, Cody That's sweet Yeah Well, it doesn't Matter now Does it? Everything's infected There's still time, Cody Kill the infection And make your garden Bloom again Okay, book You're right Come on, May We have to stop this Come on, man Sou da polícia Bré, por los semis Ah, nesse jogo Dá pra jogar só online No local também Local também, mano E online Só precisa de uma cópia Você não precisa comprar As duas pessoas Só uma Precisa ter o jogo, mano Floing it Floing it Floing it Floing it More purple crap Coming up I was here, Will I'm going to see It's a major bleeding, man I think I've got a nap for it by now Yeah, you know Thank you for helping me out It's actually quite rewarding I know, right? Maybe you have a green thumb Lembra quando a gente Tava em cima da árvore E matou os esquilos? I'm just satisfying To shred anything in my way I didn't care I didn't care about it Lucky me We're out of the same team A gente nem matou os esquilos De verdade Matei uma formiga Matei duas formiga Matei três formiga Matei quatro formiga Amor, não sei se eu vou aguentar, não A gente para Você quer parar já? Eu quero Ok Então para Que senão vai dar ruim A gente vai fazer um progresso Muito bom Vamos passar aqui pelo menos Salvou Ainda bem, mano A gente continua Ou amanhã ou quarta Não sei Uhum